Ó, 7h31, gente, fechados há seis meses devido à pandemia do coronavírus da Covid-19, a rede de postos do Instituto de Identificação do Interior de Alagoas vai voltar a funcionar em sua totalidade a partir da próxima segunda-feira. Neto Mota tem as informações completinhas pra gente. Põe na tela aí, meu filho. O uso de máscara e o distanciamento social serão obrigados na volta, no retorno das atividades desses postos. Voltarão a funcionar os postos dos seguintes municípios. Arapiraca, Batalha, Cacimbinhas, Campo Alegre, Coruripe, Delmiro Gouveia, Giraldo Ponciano, Inhapi, Lagoa da Canoa, Matriz de Camaragibe, Murici e Olho d'Água das Flores. Também serão reabertos os postos em Palmeira dos Índios, Pão de Açúcar, Penedo, Pilar, Piranhas, Porto Calvo, Porto Real do Colégio, São Miguel dos Campos, Santana do Ipanema, São José da Tapera, São Sebastião, Teotônio Vilela, União dos Palmares e Viçosa. O agendamento para os postos do interior do Estado será feito por um link específico que será disponibilizado no site da Perícia Oficial de Alagoas. Nesse site vai estar lá todas as informações, inclusive com disponibilidade de horários desses atendimentos. Os interessados deverão acessar a página e clicar na opção Agendamento Interior. Aqui da sede do Instituto de Identificação, no centro de Maceió, Neto Mota.